A vigésima primeira-feira do livro, da editora UFPR, está de volta. Com uma programação diversificada, ela leva nomes da arte, ciência e cultura aos participantes. A edição deste mês, que ocorre na Reitoria da Universidade Federal do Paraná, tem como temática o livro e a mente. Olha, a gente precisava de um tema guarda-chuva. E livro, bom, livro é o nosso métier e livro abre mesmo a nossa mente. Então a ideia era explicitar essa relação e reforçar, a partir de um trabalho de divulgação em artes e em ciência, a relação entre a produção do conhecimento e a produção artística com o trabalho democrático, com a vida democrática. Com entrada gratuita para estudantes da Universidade e Comunidade Externa, o evento inclui três expositores, com obras de mais de 30 editoras. Uma delas é a Vaz Edições, que participa pela primeira vez da feira, carregando um acervo composto por 26 coleções. Está sendo uma experiência muito emocionante, porque tem todo o trabalho com o grupo da editora da UFPR, que são um grupo muito dinâmico, desde o início, a preparação, todos os passos, os nossos títulos. Por enquanto, eles têm um foco específico, que é a questão da educação histórica e também a teoria e a filosofia da história. E para a aquisição das mais variadas obras expostas, os leitores contarão com descontos que variam de 30% a 50%. Os preços acessíveis, inclusive, atraíram os olhos de Kyloren. Ela, que é aluna de mestrado da UFPR, destaca a importância de um evento como esse na vida dos acadêmicos. É importante, porque a gente vai tendo contato com outras editoras, vendo outros livros que possam nos interessar. Quem sabe também algo relacionado com a temática da minha dissertação. Nesta edição, a feira ocorre em duas modalidades. Na presencial, que vai desta segunda-feira, dia 2, até o dia 5 de setembro, das 10 da manhã às 8 da noite. E na virtual, que começa dia 6 e se estende até o dia 8, sempre das 9 da manhã à meia-noite. Tornar a feira nesse formato, que não é exatamente híbrido, porque ele é sucessivo, né? Começa com uma feira presencial e depois a gente tem a feira virtual. É uma maneira da gente integrar também essas comunidades que estão no interior. Todos os campos avançados podem participar indiretamente, lembrando que algumas editoras que estão no virtual não estão no presencial. Então é uma chance também de quem vem aqui para a feira presencial poder abocanhar os outros descontos de outras editoras. Além disso, o leitor poderá curtir shows musicais, participar de oficinas, lançamentos de livros e até mesmo trocar experiências por meio de debates. A gente vai ter shows culturais aqui, pessoal declamando poesia, apresentações musicais. Todas as noites a gente tem mesas redondas. E de manhã a gente também vai ter uma programação, nos dois primeiros dias uma oficina do CAPA ligada à escrita acadêmica e nos últimos dois dias mesas redondas também de manhã. Para você que ficou interessado na feira do livro, o campus da reitoria fica localizado na rua 15 de novembro, 1299, no centro de Curitiba. A gente tem uma expectativa de que uma boa parte da população estudantil, dos nossos colegas e da comunidade que passa pelo centro de Curitiba se sinta convidada a entrar nesse espaço. A gente está pertinho da rua, é fácil de vir.